Opa, e aí mano, beleza? Chegou aqui o segundo carro do Jailbreak, mano. Vou estar gravando aqui pra vocês, tá tudo que chegou. Na verdade, só foi o carro, né? Então, deixa eu estar mostrando aqui primeiramente no Twitter. Mas antes, deixa o like aí e se inscreve no canal que a gente está rumo a mil inscritos. Eu vou revelar o rosto quando bater mil inscritos, mano. E novamente, estou gravando aqui seis horas da manhã, mano. Seis horas da manhã. Porque a atualização só sai de meia-noite nessa merda. Então, vamos estar gravando aqui, né? Beleza, eu estou aqui no Twitter da Badimo, né? E vamos ver o que eles postaram. Dia 2 acaba de ser lançado. Reforma do caminhão de bombeiros. Encontrei no aeroporto cargo plane ou novo quartel de bombeiros de Crater City. Além disso, aproveite várias atualizações. Três de voo e... Enfim, amanhã é algo totalmente novo. Obrigado. Como vocês estão vendo, é um revamp, né? Que é... O cara só melhorou o antigo caminhão de bombeiros. Merda. Esse evento está bem paia, tá? O do ano passado foi muito melhor, velho. Muito melhor. Esse evento está bem paia, mas fazer o que, né? Isso que tem no Jailbreak. E desculpa se eu estiver meio morgado aí. Estou com muito sono, velho. Hoje eu estou com muito sono mesmo. Então, vou estar gravando aqui. Vamos estar indo lá na Crater City. Onde que fica, velho? O novo lugar dos bombeiros, né? Eu tenho que ver. Acho que... É aqui, né? Na outra cidade. Então, vamos estar vindo. Vamos estar vindo aqui. Vou pegar aqui que é mais fácil. Parece que todos os carros vão spawnar na outra cidade, né? Porque ela está meio vazia. Então, a Zima quer... É... Deixar ela mais... Mais formada, né? Tem mais deserto que cidade. Enfim. Aqui não ficou muito bem estruturado, mas fazer o que? Beleza. Ontem chegou o carro que foi o... O Mark, né? Beleza. Que foi esse carro aqui. Cadê ele? Enfim, eu gravei aí. Agora, cadê o negócio dos bombeiros, mano? Aqui não tem merda nenhuma de bombeiro, velho. A Zima está meio louco. Se eu não achar, eu vou no aeroporto. Mas eu quero ver como é que está esse negócio dos bombeiros. Aqui, aqui. Acho que aqui. É aqui, mano. É aqui. Nossa, está meio empaia, velho. Cadê? Ah, aqui é garagem, mano. Ah. Nossa, que é uma garagem, mano. Caraca, mal... Ah, tem um nome aqui. Mal diferente, velho. Bem simples. Beleza. Deixa eu achar agora o... Mano, aqui não tem não, tá? Não tem não, velho. Negócio de bombeiro aqui, não. Então, vamos no aeroporto. Ah, é aqui, é aqui, é aqui. É aqui, mano. É aqui. Achei aqui o carro. Vamos ver quanto é. Ah. Ah. Ainda bem que é grátis, mano. Quem tem o... O caminhão antigo, né? Que é o normal ou o clássico? Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar o clássico. Que é o clássico de bombeiro, né? Deixa eu achar aqui. Cadê, mano? Deve estar aqui. Cadê? Cadê? Ah, aqui, aqui. Ah. Eles deletaram, né? A antiga versão. Igual fizeram com o Monster Truck. E colocaram essa. Infelizmente, infelizmente não, né? Até que ficou da hora, mano. Não vou negar aqui. Ó. Por dentro, ó. Ficou bem da hora. Agora, ainda bem que é grátis, velho. Porque se fosse pago... Nossa Senhora. Ia ser bem... Ia ser bem paia, mano. Olha que da hora, velho. Será que dá pra aumentar? Caraca, dá pra aumentar mais. Ah, agora abaixa. Caraca, que da hora, mano. Mas já tinha no antigo, mas... É legal. Tem vários lugares aí. Esse carro é legal só pra zoar mesmo. E no jeito, tá com a água. A água tá bem mais... Detalhada, né? Tem... Ó. Tem bem mais detalhes. Que a outra antes era só um negócio azul. Nossa, eu espero a parede de chuva. Que eu dei o chuva. Já. Meu Deus. Finalmente parou de chuva. Ele tava demorando muito, velho. Muito. Mas enfim. Lança esse carro aqui. Vamos ver como é que ele fica tunado, né, mano. Deixa eu testar ele tunado. É, mano. Essa textura aqui não é muito da hora. Não combinou muito, não. Mas... Dá pra tunar, tá? Não... Não tem nada de novo nesse carro aqui, não. É... O mesmo carro. Só revamp, mano. Na moral, na minha opinião, eles deviam fazer só um evento assim. Revamp, falar. Revamp, event. E... Revampar, velho. Esse carro. Agora, esse cara coloca no evento de cinco... Cinco dias. Revamp. Aí é pai, mano. Aí é muito pai. Esqueci de falar também. Tô com minha skinzinha aqui na Copa do Mundo, né, mano. Copa do Mundo chegando aí nesse mês. Então... Essa camisa aqui tá tudo no meu grupo, tá? Meu Deus, eu tenho que comprar esse jato. Eu troquei na trade. Ah, velho. É, as camisas tá tudo aí no meu grupo. É... Tá no link aí da descrição. Se você vai comprar, que vai tá me ajudando muito nos próximos sorteios, velho. Porque eu faço sorteio... Sorteio, não. Evento. E quem ganha um evento, ganha Robux, né? Então, pra você participar, é só ficar atento lá. Na aba eventos, mano. Bem fácil aí. Bem simples. Mas, enfim. É... Esse jailbreak... Tá meio... Ah, completei a missão. Enfim, vamos fazer missão, velho. Vamos fazer missão. Vamos fazer missão com esse carro aqui, mano. Porque a gente é tryhard. Será que dá pra usar spoiler? Deixa eu testar. Ah, não dá, não dá. Não dá pra usar spoiler. Beleza, eu venho a minha missão aqui. Tenho que prender um cara. Estourar a roda. Um espinho. Eu já sei onde colocar essa roda. Prender, eu não sei. Não sei quem que eu vou prender. Meu Deus, velho. O que o cara tá fazendo? Beleza, eu tenho que colocar o spike aqui, gente. Muita gente passa aqui. Ninguém vai perceber, mano. Ai, do nada a missão conta. Deixa eu ver quantos prisioneiros tem. Ah, tem pouco. Ninguém vai passar aqui, não. Eu vou colocar onde muito prisioneiro passa. O que é ir... Indo pra prisão... Indo pra... Joialeria. Ir pro... Ai, é só aqui mesmo. Colocar... Colocar aqui, mano. Nessa lombada aqui. Espero que alguém passe aqui, mano. Beleza. Vou tá colocando aqui. Pra ver se... Funciona. Ah, não vai dar muito certo, não. Agora cadê os prisioneiros? Tenho que prender... Um prisioneiro com 500. De volta. Nossa, que merda. Nossa, estourei. GG. Nossa, o cara é bom. Eita, isso aí tem, velho. Nossa, vai, vai, vai. Vai, doido. Toma. 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 Meu Deus, meu dedo. Meu Deus. Meu dedo travou, velho. Ah, nem vou perder a missão. Nossa, mano. Que merda. Pelo menos não droppou aqui, velho. Perdi a missão, mano. Mas, enfim. Eu acho que vou deixar no vídeo por aqui. Não tem muito o que fazer. Essa... Esse carro aí foi uma merda. Eu achei que o... De ontem foi uma merda. Mas isso aqui me surpreendeu mais ainda. Tá falando? Uma grande... Bosta. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. E falou. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.